FALANDO DE SENTIMENTO E te aparei com as drogas Me vi, mano, tipo Me fala teu nome Eu sei onde eu tô Vê se tu não some Pensa em me ligar Os locais eu só me diz Onde que você tá Eu que estou jogando Eu já tenho leito as caras Tô tipo blow E ela quer mais Isso é só o jogo Leira os sinais Tô tipo blow, blow Liga pro gás Eu tô listo, tô Fazer bar Você é tão doce, doce Eu viciê demais Isso é só o jogo Só os sinais Yeah Esquece de falar teu nome Eu quero saber onde cê tá Vê se tu não some Que ainda vou te ligar Tipo blow E ela quer mais Eu não vou ligar de novo Já tô quebrado demais Já tô quebrado demais Já tô quebrado demais Yeah Me fala teu nome Eu sei onde eu tô Vê se tu não some Pensa em me ligar Os locais eu só me diz Onde que cê tá Eu que estou jogando Eu já tenho leito as caras Tô tipo blow E ela quer mais Isso é só o jogo Leia os sinais Tô tipo blow Blah E ela quer pegar Se eu tô listo, tô Fazer bar Tô 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 Tô